O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar pra ti Me chamar Me chamar e subar Teus chãos para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Olhar pra ti, Senhor Sou o reino de magia E a sua paz Faz tudo pra te ver Eu pra sempre na minha casa Eu caio na minha casa Entra na minha filha Vem aqui só 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 Vem aqui só